Hoje eu vou ensinar pra vocês como adicionar duas câmeras no UC. No caso, gente, eu já tenho essa daqui instalada no meu aplicativo UC. Essa daqui eu vou instalar agora. Quando você compra essa câmera aqui, vem com duas opções. Ou pra você instalar no app UC, ou pra você instalar no app XC, tá? Eu escolhi no UC porque eu já tenho uma câmera da UC, que é essa aqui de lâmpada, essa câmera Wi-Fi. Então, eu preferi escolher o UC, tá? Então, no caso de vocês, tem que ser assim também, porque senão eu acho que não vai dar certo. Se vocês não sabem como instalar essa câmera aqui, eu vou deixar o vídeo que eu instalei, que eu fiz a instalação dessa câmera no final, tá? Pra vocês poderem assistir. Pra não ter que repetir tudo de novo e ficar um vídeo muito grande. Essa minha câmera é essa daqui, tá, gente? Só pra vocês virem. É diferente um pouquinho. Se você ligou a câmera na tomada e ela não tá fazendo aquele dum-dum-dum, você vem aqui, ó, nela, onde a gente abriu aqui, tá? E aqui, ó, nesse botão, a gente vai pressionar ele, tá? Eu peguei uma ponta de uma faca. Ó, vamos pressionar. Pronto. Aí pode soltar. Quando faz esse barulho, pode soltar. Agora que a gente já colocou a câmera no modo de Bip, a gente vai entrar no aplicativo YouSee. Aqui, que se eu clicasse aqui, seria a minha câmera, tá? Mas eu não tenho ela instalada agora, porque ela tá aqui em cima da mesa. Então, eu vou clicar aqui só pra vocês verem, tá? Aqui, vamos clicar aqui nesse maisinho aqui em cima. Aqui, a gente vai clicar em adicionar ponto de acesso. Aqui, a gente vai clicar em as operações acima foram concluídas. E próximo. Digite o Wi-Fi que a câmera se conectará. Você vai clicar aqui e você vai procurar a sua rede Wi-Fi aqui. Então, minha rede, ela não está no 5G. E vocês não podem deixar a sua rede no 5G. Tem que ser no 4G, tá? Se for no 5G, ela não pega. Tá vendo que eu tenho duas redes? A corujinha 5G e a corujinha normal. Então, você vai clicar na sua rede, que é normal. Minha já tá, ó. Tá? Então, eu vou sair. Mas, no caso, vocês teriam que clicar. Aqui é a senha. Eu já botei a minha senha do meu Wi-Fi. Só que, assim, se a sua senha do seu Wi-Fi tiver asterisco, jogo da velha, arroba, qualquer asterisco desse, vocês tiram, tá? Vão lá no seu modem, configurem ele pra tirar esse asterisco, porque senão não conecta, tá? Porque a câmera não reconhece as senhas quando tem esses asterisco. Aqui nesse olhinho fechado, você clicaria nele pra você mostrar a sua senha. Pra ver se realmente a sua senha tá certa. Porque se sua senha não tiver certa, não vai conectar. Essas dicas aí, vocês têm que lembrar. Agora, eu vou clicar aqui pra baixo, pra poder aparecer esse próximo aqui. Vamos clicar em próximo. Wi-Fi connection failed. Tá. Ela já fala que ela conectou no Wi-Fi. Vá conectar-se ao Wi-Fi, começando com GW. Vamos lá. Vá conectar ao Wi-Fi. Vamos clicar aqui. E pronto. Aqui a gente tem que esperar ela achar a nossa rede. Já apareceu aqui a rede Wi-Fi da câmera, tá? GW, que é essa daqui. Vou clicar em GW. E ela tá se conectando. Ó, uma dica aqui pra vocês. Se vocês chegarem nessa parte aqui, que tem que aparecer essa Wi-Fi da câmera e não aparece. Vocês vão voltar, tá? Vocês vão sair do aplicativo. Vai desligar a câmera. Vai ligar ela novamente. Vai esperar ela fazer todo o processo de calibração que ela tem que fazer. E vocês vão apertar o botão de reset de novo. E vai fazer esse processo de novo. Que aí vai aparecer. Conectar apenas dessa vez ou sempre conectar? Sempre conectar. Conectado sem internet. A gente vai voltar uma vez aqui embaixo, ó. Vamos voltar. E ela, uma vez só, voltando, ela já vai ali, ó. Ela tá procurando. Ela tá se conectando com o Wi-Fi. Pronto, gente. Já foi, tá? Você tem a opção de colocar o nome de onde você quer que a câmera vá ficar. Garagem, armazém, casa, velhote, pátio. Eu vou clicar aqui, ó. Que eu quero adicionar o meu ponto de acesso. Ela vai ficar no corredor. Então, eu vou escrever corredor, tá? Você escreve onde a sua câmera vai ficar. Vamos clicar aqui em confirmar. E pronto. Adicionado com sucesso. Compra de armazenamento em nuvem. Não, isso aqui é pra se você quer comprar, é, pra adicionar. Ao invés de ser no cartão de memória, você adicionar na nuvem. Não, a gente não quer isso. Vamos sair daqui. Pode clicar aqui em sair. Pronto. Reparem, pessoal, que tem casa, corredor e bebê. Que são três câmeras que eu tenho. Então, eu vou clicar em bebê, tá? Já tá. Já tá. Tá dando eco que a câmera tá ligada e o microfone também. Eu vou desligar o microfone da câmera. Pronto, desliguei. Então, tá. Aqui, a gente já tá, né, conectando uma câmera. Agora, eu vou colocar essa câmera aqui que a gente tem, tá? Lá no lugar onde ela fica. E vou sair do aplicativo. Que aí, quando eu voltar pra essa parte aqui, ó. Cadê? Vai tá a minha câmera aqui em cima, que é a casa. E ela vai se abrir aqui. Agora, eu vou clicar aqui na câmera UC, né, no app. Essa casa aqui, era aquela que a gente abria toda bugada. Lembra? Pra gente fazer os testes. É essa. Essa bebê é a que tá lá fora. Ó. Tá vendo? Essa daqui é a lâmpada. É a câmera lâmpada. Ó. Funcionando perfeitamente. Ó. Tá? Agora, a gente vai sair dela. E a gente vai clicar nessa daqui, ó. Corredor. Que a gente escreveu corredor. Lembra? Então, essa daqui é a que a gente instalou agora. Tá vendo? Olha a diferença. A imagem dessa daqui é muito boa, gente. É muito nítida. Muito top. Aqui, eu posso até acender o LED dela, ó. Tá vendo? Acendi o LED. Olha como ficou. Sem o LED. Aí, tá vendo? Então, já tá as duas câmeras instaladas, tá? Vou clicar aqui em voltar. Tá vendo que aqui mostra um símbolo do Wi-Fi? Significa que tá todas as duas conectadas, tá? Tanto a BB, quanto a do corredor. E a casa, ela não tá conectada. Porque, olha aqui, ó. Tá sem nada. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se ficou alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários. Deixa aí se vocês conseguiram instalar, colocar as duas câmeras no app UC, tá? Vocês dizem aí se vocês conseguiram ou não. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!